Olha a mãozinha, a mãozinha. Ficou presa. Não, mamãe. Cara de decepção. Quem vai ver a neve e brincar na neve pela primeira vez? Um dia, pessoal. Tudo bem? Eu estou muito feliz. Eita, não vai comer folha, não. Tá aqui. A Dada fica brava. É, o desenho dela. Que hoje nós vamos colocar o Lian na neve pra ver a reação dele. Já estou aqui com a bota de neve dele, com a roupa de neve dele. Cadê sua luva, Lian? Com a luva de neve dele. E vamos ver como que ele vai reagir. Ali, ó. Brincando na neve. Hoje está fazendo um dia lindo lá fora. Olha esse sol. A Larinha já saiu pra aula dela. Ela faz aula de esqui. E nós vamos encontrar com ela depois pra gente brincar todo mundo junto. Passamos o protetor solar no Lian porque o sol está muito forte hoje. E já estou aqui com o Luj pra eles brincarem na neve. O dia está lindo hoje. Olha isso, gente. Está tão claro, tão claro, tão claro o sol que a gente mal consegue enxergar lá no fundo. E a neve derreteu bastante. Olha a rua como está. E agora a gente tem que pegar a Larinha, que ela está acabando já a aula de esqui dela. E aí sim, a gente vai brincar na neve com o Lianzinho pra ver a reação dele. Ó, o caminho pra chegar na escola da Larinha é esse aqui. E está bem cheio de neve. Mas hoje não está escorregando, não. Ainda não derreteu. Está vendo que ali tem o telesférico? É assim que fala. As cadeirinhas que levam o pessoal lá pra cima da montanha pra esquiar. E eu estou vendo agora, pela primeira vez, uma piscina ali embaixo. Está vendo isso? E está saindo fumaça dela. Ela deve ser muito quentinha. Meu, aqui está bem, bem escorregadio. Quase que eu caí. Olha lá, as crianças já estão saindo. Será que a Larinha já parou também? Já parou. Vou rápido. A Larinha está ali, pegando o esqui dela. Quer ajuda? Consegue. Que menina forte. Cuidado pra não cair. Vem pelo tapetinho aqui. Esse tapetinho é pra isso. Pra não escorregar. E aí, como foi a aula? Olha lá, está com a bota ainda do esqui. Vai fazer esquibunda? Olha, o Lian tem um óculos. Vamos tentar colocar nele. Porque o sol está muito forte. E esse óculos é pra neve, tá, Lian? Não, mamãe. Eu não quero óculos. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu não quero óculos. Não, meu. Está muito forte. Está muito forte, não. Olha lá, a madame vai subir, sendo puxada pelo papai. Você nem gostou da ideia, né, Lara? Vamos ver como que... Ai, peraí, tem que ter que colocar a bota. É, você quer colocar ele com o pé molhado? Pera. Isso chama-se mãe desnaturada. Nossa senhora, gente. E aí, está andando aí, Lian? Aqui, ó, botei a bota. Eu vou estar de pertinho para o pessoal ver que linda. Que botinha mais linda, Lian. Ah, que legal. Lian, você quer pegar a neve? Vamos sentar pra você pegar a neve? Vamos? Senta aqui. Pega a neve. Deixa o papai filmar, Lian. Vai a reação dele. É legal? Olha a mãozinha, mãozinha, mãozinha. Cadê a neve? Cadê a neve? É gelado. É a neve. Olha, olha. Está assim suja, hein? É a neve? É bem suja, gente. Nossa, gente. Nossa, deixa o menino viver. Oh, vai morrer, hein? Se você pegar a neve suja, você vai morrer. Ai, não. Ai, ai, ai. A Lara adora botar a neve na boca, principalmente quando tem xixi. Né, Lara? Aqui, ó. Fala assim, nada não. Filho, você quer? Quer a neve? Está aqui. Está perdido. Ele está olhando ali, está com a mãozinha ali, ó. Olha o dedinho, olha o dedinho. Que legal essa neve, mamãe. A carinha dele. Que demais, mamãe. Aqui a pedrinha de neve. É, não? O que foi? O bebê dormiu. O que foi? É gelado, então a gente não pode deixar muito tempo. Ah, botou de novo a mão. O bebê dormiu. Olha que legal esse carrinho de bebê para a neve. Aí sim, hein? A gente está pastando também com o carrinho normal na neve. Só nós, meus brasileiros. Olha isso. Agora, a Larinha vai fazer o luge dela. Luge. Toda hora eu falo errado. Gente, olha que vista maravilhosa isso. Lindo, né? Está tão quente, tão quente, tão quente. Que eu tive que tirar a blusa. A Larinha também tirou. Sério, está mais quente aqui do que onde a gente mora em Paris. Mas é porque a gente está mais próximo do sol. Isso funciona da seguinte maneira. A gente senta. Esse daqui é para duas pessoas. E aqui tem um freio de mão. Quando a gente puxa, ele freia. Não puxa assim, ó. Ah, a Lara sabe mais que eu, tá vendo? Ou seja... Mas é que eu, quando eu fiz isso, sozinha, virou de lado. Eu vi, eu tenho um vídeo. Eu vou colocar aqui para o pessoal ver. Preparada? Ai, que agonia. Vamos lá. Ai, meu Deus, espera. Eu estou freando. Fica calma. O que você falou, Lara? Como que foi comigo? Nada legal, ela falou. Eu morro de medo. Daí eu fui só na metadinha da montanha. Aí ela chamou o pai dela. Nós vamos lá em Simão. E eu vou filmar para vocês verem. E aí? Foi mais legal com ele? Cara de decepção. Ela está precisando de um amiguinho da idade dela. Da idade dela. Não, mas ela tinha cinco... As crianças são mais corajosas. Eu sei. Papai vai lá em Simão com você. Vamos lá. Lá vem eles. Lá vem eles. Ele está alado no buraco. Está alambado. Solta isso. Deixa eu frear aqui embaixo. Não freia. É porque o papai é pesado. Eu não verei. Daí ele foi sozinho. Depois de fazermos vários tiktoks, vamos para casa almoçar. E depois, mais tarde, depois do almoço, a gente vai sair de novo com eles. A Larinha vai esquiar. Eu vou filmar para vocês. Eita, pega. Minha touca caiu. Ainda bem que está limpa a neve. E aí o Leão, eu vou colocar ele na neve mais macia. Porque lá embaixo está mais gostoso. Entendeu? Tem um lugar para brincar. Aí é bom que o Leão também descansa. Entendeu? A Lara também. porque ela está mega cansada. E vai ser muito legal. Fopinho. Almoçados. Quer dizer, a gente engoliu a comida. Leão está aqui morrendo de sono de novo. E a gente está esperando aqui na rua. Olha que lindo que está aqui, gente. Os nossos amigos. Porque eles vão dar carona para a gente. A gente vai de carro com eles. É muito bonito, né? Ok. Vocês já viram o sinônimo de fazendo arte? É isso, ó. Ela aproveita o tempo, né? Você está querendo ir lá também na neve, filho? O carinha dele olhando sem entender nada. E aí, foi fácil, Lara? O quê? Foi fácil? Muito fácil. Olha o tanto que ela escalou. Ei, Lara. Desce de bunda. Ficou presa. Entalou. Desce de bunda. De bunda. Por que você não está com a luva, gata? Vai congelar seus dedos. Larinha já foi esquiando. Larinha já foi esquiar. Daqui a pouquinho eu vou lá para mostrar para vocês. Leã está dormindo aqui. Oh, meu Deus. Quase acordei o menino. E o amiguinho do Leã está dormindo aqui. Ou seja, hoje eu sou mãe de dois bebês. E tem uma vendinha com um monte de coisinhas que a gente ama. Olha que gracinha. Esse é um pijama, gente. Tem um pijama aqui dentro. Esse aqui são os dudus para as crianças. E olha os sapatinhos. Que coisa mais linda. Xícaras. Esse aqui é para colocar na mesa. E olha os capacetes. Eu vi várias crianças com capacete assim. É capacete mesmo. E aí vem a touquinha por cima. Coloca, Lara. Coloca. Parfessa. Olha. Primeira bolacha do Leã. Os amigos aqui mostraram para a gente uma bolacha que é para o bebê. Ela se desfaz toda na boca. E é sem açúcar também. Olha o jeitinho dele. É gostoso, Leã? Segura, senão vai cair. Nham!